Olá, nesse vídeo eu quero falar pra você que é iniciante no YouTube, você que tá começando agora a mexer com internet, você que tá começando agora o seu canal e você não tem ideia nem de como postar vídeos. Então, pra você que já acompanha aqui o canal, você que já é bastante entendido na plataforma do YouTube, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é exclusivo pra iniciantes. Eu vou mostrar como enviar o vídeo, mas eu vou mostrar da minha forma. Eu vou mostrar como que eu envio o vídeo, como que eu coloco o título, como que eu coloco as tags. Eu preparo o vídeo no Candelive, que é um editor gratuito, também tem o Shotcut e o Blender, eu tenho vídeos aqui no canal. Então, eu edito esses vídeos nesse editor gratuito. Nesses editores gratuitos, melhor dizendo. E aí fica a dica pra você que tá procurando o editor. Candelive, Shotcut e Blender. E faço as miniaturas de vídeo no Gimp e no Inkscape, que são programas gratuitos também. E eu também tenho vídeo aula aqui no canal. Eu vou enviar o vídeo aqui que eu já tenho preparado. Simplesmente entrei aqui no meu canal e vou aqui, nesse botãozinho aqui onde aparece essa câmera com o sinal de mais, crio um vídeo ou uma postagem. Vou clicar. Vamos em enviar vídeo. Aqui vai aparecer essa seta onde selecione arquivos para enviar. Eu vou clicar e vou procurar aonde eu deixei o vídeo salvo. Deixa eu procurar aqui. Eu deixo tudo organizado aqui na pasta. É bacana você organizar também. Você ter uma organização é muito importante, tá? Isso ajuda muito pra você manter, pra você administrar o seu canal. Eu vou postar esse vídeo aqui, ó. Vídeo em preto e branco no Shotcut. Eu fiz agorinha pouco. Vou clicar nele aqui e vou abrir. Ele vai enviar. Eu tenho um canal monetizado, então eu vou clicar aqui em geração de receita e vou gerar receita com anúncios, ó. Tá? Veja que tá enviando super rápido aqui. Depende do tamanho do seu vídeo, depende da velocidade da sua internet. Esse vídeo aqui é um vídeo pequeno e a minha velocidade aqui da internet é de 15 MB. Então vai super rápido. Veja que já enviou. E está processando. Mas durante esse processo aí que tá enviando e processando, você aproveita pra poder editar o título, descrição, tags. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou digitar o título. Eu tenho que criar um título para o vídeo. Eu vou colocar... Vídeo em preto e branco no Shotcut. Que esse é o título do vídeo que eu fiz, a videoaula. Um detalhe importante. Você nunca pode enganar no seu título. Você tem que escrever no título o que realmente é o seu vídeo. Não tente enganar, porque você pode ser penalizado e ser contra as regras do YouTube. A segunda parte eu vou para a descrição. Repare aqui na minha descrição, que eu já tenho aqui um padrão de envio. Eu já deixo, eu já mostrei aqui no canal como você editar padrões de envio. Você pesquisa aí no YouTube, que você vai encontrar vários vídeos falando sobre como editar padrões de envio. E isso já vai facilitar, porque você já vai deixar uma descrição. Por exemplo, a parte aqui que eu coloco o e-mail, que eu coloco aqui as páginas, né? E que eu indico outros vídeos. Eu já deixo tudo programado aqui, tudo já editado. Então todos os vídeos já têm esse padrão de envio aqui. E aí eu apenas escrevo o que está acima desse pontilhado. Então eu vou dar um enter e vou escrever o que se trata o meu vídeo. Outro detalhe, você nunca pode também colocar tags nas descrições. Tags você tem que colocar aqui embaixo. A descrição é para você relatar do que se trata o seu vídeo. E não tente enganar também. Eu vou relatar. Vou colocar nessa videoaula, eu vou colocar sobre edição de vídeos no Shotcut. Vamos aprender a transformar um vídeo colorido em preto e branco. Muito bem, eu acabei de criar aqui uma breve descrição do que se trata o meu vídeo. Claro que depois eu vou dar uma arrumada, eu vou colocar mais detalhes aqui. Espera aí que eu digitei errado aqui. Depois eu vou colocar um pouquinho mais. É bem bacana você colocar pelo menos cinco linhas de descrição para poder ajudar a descrever o seu vídeo. E nada de palavras-chave separadas. Por exemplo, você não pode colocar assim. Shotcut, edição, vídeo preto e branco. Não é assim, você tem que descrever. Descrição é para descrever o vídeo. Agora sim, marcações são as palavras-chave. Você agora vai colocar as palavras separadamente. Isso é bacana. Ou você pode colocar também descrições mais longas. Eu vou colocar o Shotcut e vou dar vírgula. Pronto. Edição de vídeo no Shotcut vai ser a segunda palavra-chave aqui. Editar vídeo no Shotcut. Vídeo preto e branco no Shotcut vai ser outra palavra-chave. Vídeo preto e branco vai ser outra palavra-chave também. Você tem que ir pegando o seu título e a sua descrição e aí você vai transformando em fragmentos para que você possa adicionar aqui as tags. É muito fácil você digitar as tags. Basta você ir tentando fazer de acordo com o título e a descrição do seu vídeo. Nada mais que isso. Desaturar vídeo no Shotcut. Pronto. Eu já coloquei algumas palavras-chave. Depois eu posso adicionar mais. A última palavra-chave eu coloco o nome do canal. Outro detalhe que vale ressaltar. Como eu disse, você nunca pode enganar nas tags também. Nem no título, nem na descrição. Então, não venha colocar nas tags nomes de outros canais famosos. Você pode colocar apenas o nome do seu canal. A não ser que o seu vídeo esteja falando de outro canal. Aí sim você pode utilizar. Tá bom? Então, fique atento. Não tente enganar achando que você vai levar vantagem. Porque uma hora ou outra você vai ser penalizado. Isso é contra as regras do YouTube. Agora, outra coisa importante. Eu tenho playlists. Aqui, adicionar a playlist. Eu clico. Eu já mostrei como você criar uma playlist. Você pode criar. Então, eu tenho já edição de vídeos no Shotcut. Eu marco aqui a playlist. Você pode adicionar um vídeo em várias playlists. Digamos que o seu vídeo fala de Shotcut, mas também fala de Facebook. Aí você pode colocar em duas playlists. Mas não venha ao caso aqui. Aqui embaixo. Depois eu vou voltar aqui. Primeiro eu vou aqui embaixo. Miniatura do vídeo. Miniatura personalizada. Como eu disse. Eu vou clicar aqui. Eu vou procurar onde eu salvei a miniatura que eu tinha feito para esse vídeo. Eu faço essas miniaturas no Inkscape e no Gimp. Eu vou clicar. Eu não sou muito bom em criatividade para poder fazer miniatura não. Eu faço uma coisa bem básica e tento chamar um pouquinho a atenção fazendo uma miniatura bem brega na verdade. Mas para o meu canal está bom. Eu não tenho muita paciência. Eu sei mexer, mas não tenho muita paciência de criar. Então eu fiz dessa forma aqui. Eu sigo mais ou menos um padrão para cada tipo de vídeo. Outro detalhe importante aqui. Está vendo em público? Se você deixar assim, o seu vídeo será postado exatamente na hora que você clicar em salvar alterações. Geralmente eu nunca deixo público. Eu sempre coloco em programada. Eu vou falar por quê. Nesse aqui no caso, eu estou programando vídeos até para agosto. Mas se eu fosse publicar ele agora, eu não publicaria exatamente nesse horário. Eu publicaria pelo menos com uma hora de prazo ou meia hora. Por quê? Quando você publica o vídeo, você clica em enviar, aqui salvar alterações. Geralmente na hora que ele é enviado para o YouTube, ele é enviado em baixa resolução. Ele está em 360. O meu vídeo aqui, ele é em 1440. Ele é acima de Full HD. Então o que acontece? Se eu enviar ele agora, as pessoas que receberem a notificação e assistirem o meu vídeo agora, pode ser que eles assistam o vídeo em 360, em baixa resolução. Porque o YouTube, ele demora um pouquinho, alguns minutos, para poder colocar a resolução normal do seu vídeo. Normalizar a resolução. Então fique atento nisso também. Ultimamente, então, o YouTube estava demorando bastante para poder mudar essa resolução. Então, teve uma vez aqui que ficou cerca de 15 minutos o vídeo em 360p. Para poder você programar, nesse caso aqui eu vou programar para agosto. Programado, vou aqui, 10 de maio de 2019. Eu alterei, vou clicando aqui até agosto, aparece o calendário. E vou colocar 28 de agosto, onde vai ser publicado esse vídeo. Aqui eu tenho o horário, eu vou clicar e eu sempre publico por volta das 6 da tarde. Então vou colocar aqui, 6 da tarde, 18 horas. Feito isso, já tenho tudo certinho, vou dar uma analisada aqui. Acabei de analisar, está tudo certinho. Eu vou salvar alterações do vídeo. Vamos aguardar. Ele está salvando as alterações do envio. Todas as alterações foram salvas. Então o vídeo já foi salvo, enviado e programado, no meu caso. Agora eu vou clicar aqui embaixo, em gerenciador de vídeos. Eu deixei programado. Veja que ele já colocou a resolução em HD. Dessa vez foi rápido. Agora eu vou clicar aqui em editar. Para que eu possa colocar os cards. E também a tela final. Primeiro eu vou aqui em cards. Isso é muito importante. Eu vou... Pera, deixa eu dar um pause aqui. Adicionar um card. Criar. Aqui, ó. Vídeo ou playlist. Eu vou criar. E vou procurar um outro vídeo para poder ser recomendado no card. Que eu vou mostrar para você o que é. Deixa eu procurar aqui um vídeo. Vou pegar um vídeo qualquer. Mas geralmente eu pego um vídeo relacionado com o assunto. Se eu estou falando no vídeo de Shotcut. Eu pego um outro vídeo de Shotcut. E indico nos cards e também na tela final. Mas no caso aqui, como eu estou fazendo um vídeo rápido. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Eu vou sugerir um outro vídeo aqui. Um vídeo qualquer. Sobre WhatsApp mesmo. Cliquei nele. Você pode também procurar o vídeo e colar a URL aqui. Copiar e colar a URL aqui. Eu vou criar card. Ok. Veja que ele criou aqui uma barrinha. Onde está o vídeo. Eu vou posicionar no tempo onde eu quero que apareça o card. Aqui em um minuto. O card simplesmente é isso aqui. Essa bolinha que aparece aqui. Veja só. Em determinado... O determinado tempo do vídeo que você colocar. Vai aparecer. Olha lá. Aparece aqui. Está vendo? Sugerido como tirar prints maiores no celular. A pessoa depois vai poder clicar aqui no card. E encontrar o seu vídeo. É bem bacana. Você pode colocar até 5 cards aqui. Em variados tempos aqui do vídeo. Eu vou colocar apenas esse card. E agora eu vou para a tela final. Eu vou aqui. Tela final. Vou adicionar elemento. Vídeo ou playlist. Eu vou criar. Vou aqui. Escolha um vídeo ou uma playlist. Vou clicar aqui. Vai aparecer os meus vídeos. É um playlist aqui. Eu vou procurar um vídeo. Deixa eu procurar um. Eu vou pegar aqui um vídeo de Candelive. Vou clicar nele. E vou criar. Você pode também copiar e colar o URL do vídeo aqui. Criar um elemento. Acabei de criar. Vou posicionar o vídeo aqui. A tela final. Olha só que interessante. Aqui a pessoa vai poder clicar aqui no finalzinho do vídeo. A pessoa vai ser sugerido para a pessoa. Esses outros vídeos aqui. Aí a pessoa vai clicar e vai assistir. É uma forma de você ter mais visualizações. É muito importante você utilizar os cards e a tela final no seu vídeo. Eu vou agora adicionar um outro elemento. Criar. E vou procurar um outro vídeo também. Vou procurar aqui. Vou pegar esse. Criar elemento. Vou posicionar ele aqui. Agora eu vou criar. Novamente adicionar elemento. E agora eu vou pegar inscrições. Vou criar. Para poder aparecer aqui o logotipo do canal. Onde a pessoa vai passar o mouse aqui. Vai clicar. E vai poder se inscrever no canal. É uma forma de você também ganhar mais inscritos aí no seu canal. Bem legal. Vou posicionar. Eu posso redimensionar. Agora eu preciso ver se ele não está atrapalhando o meu vídeo. Essas telas finais. Veja aqui. Deixa eu tirar o som para poder não atrapalhar. Vou clicar em visualizar. Olha. Veja que quando aparece. Eu ainda estou fazendo a videoaula aqui. Então vai atrapalhar. Então o que eu tenho que fazer. Eu vou clicar aqui em desmarcar e visualizar. E vou arrastar mais para o final. Está vendo? Você passa o mouse aqui nessas faixas. Aqui são as telas finais. Esse aqui é o primeiro. Eu vou arrastar mais para o finalzinho. Vou arrastar esse aqui mais para o finalzinho também. E esse aqui mais para o final. Para que não atrapalhe aqui o vídeo. Agora deixa eu visualizar. Quando você estiver fazendo um vídeo. Você já deixar um espaço no finalzinho. Para que você possa adicionar. Agora não vai atrapalhar o vídeo. Porque aqui eu já tinha terminado a videoaula. E estava agradecendo. Então é onde eu coloco as telas finais. Feito isso eu vou agora em salvar. Prontinho. Eu já tenho o vídeo enviado. Tudo configurado. Tudo certinho. Tudo preparado aqui. Vou clicar em gerenciador de vídeos. E ele está aqui. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida. Se deixou alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. Que eu vou te responder com o maior prazer. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever. Para poder dar aquela força. Até o próximo vídeo.